E aí galera, beleza? Já estamos aqui começando o terceiro e provavelmente o último episódio do Mario Maker Eu adoro esse Mario, gente, é um dos... Puta, eu não consegui voar! Estamos aqui para o terceiro e provavelmente o último episódio de Mario Maker Aqui da série do desafio dos 100 Marios, né? Aí garoto, conseguimos, vamos lá Pera, pera, pera Boa garoto, mais um, só chega voando aqui, ó Xablau, jovens! Não, não erra, não erra, não erra Uuuuuh! Essa foi suave, jovens! Começamos muito fácil, então como eu falei, esse deve ser o terceiro e último episódio do desafio de Mario Maker No nível médium, sim, porque se o feedback desses três vídeos foi bom Se vocês deixaram bastante joinha, bastante comentário Aí veio o desafio nível expert Aí o bagulho é outro grau, amigos Mapas mais difíceis, muito mais, muito mais piso pela frente, né? Então aí fica louco, né, amigos? Mas enfim, só vamos Por enquanto vamos escorrer por aqui Ah, esse aqui tá diminuído a música Ai, minha cabeça Tudo tem que agachar, cacete Vai dar merda ficar levando esse bicho pra cá Então vamos fazer o seguinte, ó Beleza, por enquanto tá dando tudo certo Vamos seguindo, vamos seguindo o plano Essa porcaria vai abrir Beleza, por enquanto ainda tá dando certo Vamos levar a casquinha amiga aqui com nós Ai, deu sorte ainda Matou o primeiro, mas não matou o segundo, né? Foi mais ou menos sorte ali Tentar saltar direitinho aqui Foque Só vem, mini Bowser, seu trouxa Pera, acho que é pra pegar isso aqui Pular aqui, eu não tô sacando Tá, não saquei mesmo, assim Eu acho que eu fui trollado Tem um sorrisão ali me esperando na frente Não foi difícil, foi estranho Uma experiência muito estranha esse mapa aqui Vamos já cair com tudo aqui Lembrar de agachar sempre e tal Matar o mini Bowser ali foi facinho Dá pra ir por baixo, pegar o Poe e jogar nele Tá estranha essa bagaça aqui, amigos Mas acho que a gente vai conseguir alguma coisa Vamos lá Peguei moeda pra cacete Peguei essa casquinha A gente vai levar ela com nós Que era importante aqui na frente, ó Caralho, errei Errei horrores de novo Vai, amigo Vai, amigo Vamos levar ela de novo comigo Aqui eu tenho as rorezinhas pra pegar Então, talvez esse seja o momento que eu tenho que guardar esses mísseis comigo, né Será que é isso? Vamos ver Beleza, matei o primeiro Passei pelo segundo Tamo indo bem Não, não é pra guardar os mísseis, não Cadê? Tá aqui a estrela Dá a volta por fora Pega o Poe Porra, sério que não deu? Tá, já saquei Aquilo ali que eu tinha que ter pego Vambora, vambora, vambora Vai, vai, vai Vai, vai, vai Por aqui, por aqui, por aqui Vamos aí, vamos aí Dei sorte pra cacete Mas peguei Xablau, jovens Mais uma Essa foi complicada Dei sorte que eu tentei matar o bicho lá de maneira diferente Bati a cabeça E liberei esse carrinho Esse helicópterozinho Que me levou aí pro final de mais um mapa, amigos Pois é, nice concept Era um comentário Era um bom conceito É, foi legal E agora então, pessoal O último mapa Da nossa série de Mario Maker Desafio dos 100 Maris No nível normal Lembrando Vem aí a temporada com o nível Expert Era só ficar parado Eu sou ridículo É só ficar parado O último mapa que a gente pegou Foi um mapa fácil ainda Então a gente vai se despedir De maneira muito bonita Se você gostou E se você quer ver A série nível Expert Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha O seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Isso me motiva A trazer sempre Mais conteúdo Conteúdo novo E, enfim Vocês são foda Mano, muito obrigado pelo apoio Só vamos, Super Mario Dois carrinhos Pra quê? Olha a merda Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai Ou não Tá bem feitinho o mapa Por enquanto, hein Tá, entendi Mola uma hora Chega, né É o mapa um pouco mais lento Uma hora Ai, que agonia Jovens Joguei o Yoshi ali, ó Ah Eu pensei que íamos pegar o Yoshi Amigos Pô, que maldade Sério mesmo Se o jogo fica te dando Porra, para Que maldade, velho Estrelinhas Que agonia que dá Não pegar elas, né Olha Caraca Pegamos aí Beleza Foi Ficou me jogado pra cima Não encostamos em nada Mais um salto perfeito Triplo salto perfeito Eita Porra Final ele Chablauzou, hein Jovens Cai Fuma Mano, a gente não tem que fazer nada É só olhar É só esperar vir o prêmio Do 100 Mario Challenge Nível normal, amigos Olha ali Olha ali a tortura de bichinhos Ali, ó Ah, garoto Foi mais fácil do que esperávamos Jovens Vamos ver como é que é o final Dessa bagaça E muito obrigado Mais uma vez Pelo apoio de vocês Com essa minissérie De três episódios De Super Mario A 100 Challenge Ou Desafio de 100 vidas Talvez tenhamos live Fazendo Desafio de 100 vidas Na Xpert Eu não sei Fiquem de olho lá No azul.tv Barra pati Final de ano tá foda Uma correria foda Correria foda E aí achamos a princesinha E ele vai falar o que? Mamma mia Ok, não falou nada O Mario é mudo Pão Aí tá os créditos Todos os mapas Que nós fizemos Nessa nossa série Maravilhosa De Mario Maker Se você quiser ver Todos esses mapas Serem feitos Entre aí na playlist De Mario Maker E assista a uma minissérie De três episódios Com tudo aí Do Mario Maker Com esse desafio E que vem agora O desafio Expert jovens Sim Sem fucking Mario Foi bonito Foi maneiro Liberamos o Pikmin ainda Que legal Uma mystery custom Do Pikmin E agora Só vamos ver amigos Estou esperando aqui Ocioso pra ver Você liberou O 100 Challenge Expert jovens Só pra ter uma noção Do que veio por aí Vamos jogar o mapa Só ter uma noçãozinha Só Só dar aquela aquecida Vai ser foda Vai ser foda Só se a gente pega Um Pitch of Panga Aqui no meio Mano Fodeu velho Caraca Que isso? What the fuck? What the fuck? Ué Não podia ter feito isso? Acho que não Mano Começou Começou os mapas impossíveis Meu Deus Bom Então estamos aí Pra ver Alguma coisa que vai acontecer Por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Muito obrigado Espero vocês numa próxima Beijo em vossos popotos Até lá E valeu